Se aquela festa não vai mais rolar Já que seu pai resolveu não deixar Vai pra frente do espelho sozinha pensar Aquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada, fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? É o jogo do motente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É o ar e o da pasta que jogar É o jogo do motente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só ar e estar mais melhorar Se uma espinha você descobrir Vê se não vai ficar de mimimi É só cuidar e nunca deixar de sofrer Tá reclamando a falta de roupa A gente costumina, só louca Vê na internet e começa a improvisar De um mundo contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Lidar, hidratar, só respirar De um mundo contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Lidar, hidratar, só respirar A gente costumina, só respirar De um mundo contente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Lidar, hidratar, só respirar De um mundo contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Tente ver o mundo pela minha lente Tente ver o mundo pela minha lente